Cavadão direto e reto aqui na Vila Santana, esta é a rua João Nascimento, eu tô aqui neste bar que eu digo, bar pé vermelho, bar pé vermelho aqui que é um bar característico, pé vermelho é quem nasceu em Sorocaba, que nasceu na terra vermelha lá perto de Vila Angélica, é uma frase muito popular, é um bar cultural, bar é cultura, então eu adoro esses nomes assim que são nomes temáticos, eu vou entrar aqui no bar, no bar pé vermelho, eu tô entrando aqui no bar pé vermelho e encontro aqui, eu acho que tá com cara de dono, seja bem-vindo Marvadão ao pé vermelho, como é que é teu nome pé vermelho? Fernando Vera, você tem esse bar aqui há quanto tempo Fernando? Já são 32 dias que o bar tá aqui. Nossa, já é uma eternidade, nós estamos vendo uma bela frequência aqui, o que que seu bar tem de característico, conta pô. Hoje a gente tem coisas do interior, a ideia é remeter a lembranças que a gente tem aí da infância, de comer uma goiaba no pé, andar descalço e comidinha do interior, é isso que a gente tem. E como que tá a recepção do bairro, não só do bairro, as pessoas vêm de fora aqui, porque eu achei que é um bar bem característico, bem acolhedor, como é que tá a recepção? O pessoal tem recebido bem, o pessoal do bairro, e a cidade de Sorocaba, a gente tem vindo presidiar bastante aqui. Aqui era uma, antigamente era o que, era uma padaria? Uma padaria chamada Nosso Pão, e também teve um açougue, também teve alguns outros comércios, e a gente, depois da pandemia que teve fechada, a gente conseguiu restaurar o espaço. Estamos dando uma geral aqui no bar, no bar, no pé vermelho, a dar uma frequência aqui, tem uma música ao vivo, uma bossa nova tocando aqui, uma boa frequência, e hoje nós temos uma noite especial, o que que tá acontecendo aqui? Hoje é o lançamento do livro O Filho do Açougueiro, que é do jornalista Djalma Luiz Benetti, o Deda. O nosso Deda. Isso, o primeiro romance do Deda, que é a história de um garoto da Vila Santana. Ele nasceu aqui. Isso, e que era filho do açougueiro, que é ele. E como aqui foi um açougueiro, a gente escolheu fazer, se eu não sabia, pra vir. O pai dele era açougueiro. O pai dele era açougueiro, exatamente. Não só aqui, como acho que no centro de Sorocaba também teve. Então, com sua licença, eu vou dar uma penetrada no bar aqui, dar uma filmada e vou registrar. Jogamos o sapo na água aqui. Soltou o sapo na água. Fica à vontade. O sapo lava o pé, nem que seja pé vermelho. Nem que seja pé vermelho. Boa noite. Obrigado, Barbadão. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Barbadão. O que você está achando do ambiente aqui, do lançamento do livro? Uma delícia, uma delícia. Qual aqui do meu amigo Marcão? Olha aqui. Marcão, tudo bom? Barbadão, direto e reto, viajando pela noite de Sorocaba, andando por aí. E estou aqui registrando o lançamento do livro do Deda, né? É, ótimo. E você está gostando do ambiente aqui? Eu gosto muito do Deda e o ambiente está bom também. É, achei que o livro é interessante. O ré que o Paulo está é bom. Achei legal porque o livro tem um moedor de carne na capa. Então, é um livro muito legal. Eu vou dar uma passeada aqui para mostrar o que está acontecendo. Aqui estão as famílias. Aqui eu não vou muito invadir a privacidade, mas aqui estamos vendo aqui a... Vamos buscar o livro. Olha aqui o fotógrafo Pitta, o grande fotógrafo do estado de São Paulo. Tudo bem? Pitta registrando aqui. E aqui temos o... Acho que é Tomazela que está aqui, né? É o Tomazela? Tudo bem? O que você achou do livro do Deda, Tomazela? Coisa linda, coisa linda. Vou ler ainda, não lendo. Mas pela aparência, né? Ó, muito legal, muito legal. Tá bom. E aí, Deda, como é que está? Está feliz? Tudo é claro, uma satisfação. Nasceu mais um, esse é o quarto livro seu? É o terceiro. Terceiro? Primeiro romance. É o primeiro romance. Os outros foram livros... Um foi a dissertação do mestrado, Outros foi um livro de jornalismo. Quer ver que é branco, não sai, né? Branco não sai. Branco não sai, o jornal, a revista, não tiver branco, não tiver conteúdo. É isso mesmo. E o outro livro é um livro de crônicas. É o Bituários. Isso, o Bituários, que é um livro de jornalismo. E agora o romance. Fala um pouquinho do teu pai. O teu pai foi... Ele foi açougueiro. Aí a... O livro são lembranças do filho dele, a respeito desse bairro que a gente está. Então, é propriamente um livro biográfico ou você que tem ficção no meio? Ele é autoficção. É uma referência biográfica, mas é ficção. Sim, mas como todo bom romance, ele tem uma concepção de mundo, né? Uma visão de mundo, né? E uma narrativa com a lógica da ficção. Isso, né? Eu acho que talvez seja isso. Esse é o livro? Esse é o próprio livro. Eu vou ler com satisfação, viu? Parabéns. Eu estou... E essa menina quem é? Nossa. Você é neta dele? Como é que é teu nome? É neta. Tudo bem? Onde é que é o livro? Tá bom? Tudo bem? Tá bom? Tudo bem? Esse é Fonseca? Gente, né? Raul Fonseca? Esse é o Nelson Raul da Cunha Fonseca. Ele que foi vereador na Câmara do Poder Municipal no tempo que eu cobria a sala de ar de Solocaba. O Raulzinho que era um, talvez, o vereador mais jovem da época, né? Tudo bem com você? É um prazer em te ver por aqui. Valeu. Olha, eu estou aqui curtindo aqui. Vai aqui o pessoal que está curtindo o bar Pé Vermelho. Vocês têm Pé Vermelho? Eu tenho bastante vermelho. Tem o Pé Vermelho? É, bastante vermelho. É, e vocês, o que vocês acham do bar aqui gostoso? Ah, maravilhoso. É? Ele tem um ambiente legal, né? Bem legal. Dá licença um pouquinho? Tudo bom? Eu estou dando uma documentada aqui no lançamento do livro do DEDA. E também registrando a presença de pessoas. Tudo bem, né? Tudo bom? Tudo bom. Tudo, César. Você está aqui também ou não? Eu não, eu vim. Eu vim presidiar só. Eu vim só presidiar, mas... Ah, sim, mas se sobrar, só vai uma palhinha, né? Você já conhecia o bar aqui? Não conhecia, achei super simpático. Uma graça. Muito bom, né? Eu não conhecia também. Eu vim para ver o livro do DEDA, mas acabei descobrindo um espaço cultural legal, né? É gostoso o boteco do Vila, né? Oi? Vila, tem boteco gostoso, né? Não, o ambiente aqui é quase um beco, assim, né? É tranquilo, né? É uma coisa descegada, né? Eu gosto também. Eu achei muito, muito legal. Muito legal. Obrigado. Olha aqui, então, é o barvadão direto e reto, fazendo cobertura do lançamento do livro do meu amigo DEDA. DEDA, olha, olha aqui, está convido para o lançamento do romance O Filho do Açougueiro. Não tirando foto aqui, não quero entrar na foto. Legal, legal. DEDA, quem não esteve aqui hoje para o lançamento do livro, onde que pode consegui-lo? Na editora, garopa, editora. Garopa, editora, tem lá. Tem lá, mas aí está no site. Entra no site e está garopa, editora. Tá certo, valeu. Olha, o abadão está se afastando aqui. Não sei se o som saiu legal por causa do barulho. Então, foi apenas um registro que eu estou fazendo aqui na Vila Santana. Você vê, esse dia eu falei que Sorocaba está cada vez mais crescendo para os bairros, que as coisas boas, os locais gostosos não estão apenas no centro de Sorocaba, porque o centro de Sorocaba é, bem dizer, o umbigo, o umbigo da cidade. Mas as coisas boas acontecem por toda a cidade, novidades, esse pé vermelho, eu gostei do nome. Então, fica aqui a minha dica de bar, estava aqui de passagem, nada impede de eu recomendar, porque aquilo que é bom merece ser divulgado. Compre o livro do Deda, de Jaume Luiz Benetti, que é escritor, é jornalista, é professor, é alguém muito, conhece muita semiótica. Então, sempre dá aos seus livros um conteúdo de comunicação muito interessante. E ele escolheu a Vila Santana para lançar o seu livro, que bar é cultura, no bar pé vermelho, que é uma expressão muito típica, é uma sorocoisa bem sorocoizuda. É o marvadão de bem com a cultura da cidade. O marvadão dá, inclusive, palestras sobre cultura de Sorocaba, dá palestras a partir do seu livro Sorocoisas, manual de Sorocaba para principiantes, que é um livro que dá boas-vindas a quem chega a Sorocaba e que ajuda a traduzir os usos e costumes da cidade. Inclusive, é para lançar novos empreendimentos com o conhecimento da psicologia da cidade. Então, impec.